Amor, amor, que me desistam e que me desistam Que me desistam e que me desistam Que te amo um caminho e nunca se estelará Senhor, a liberdade, Senhor Hoje eu sou desvendido Aleluia, te adoramos, Senhor Aleluia, te adoramos, Senhor O único que quero é adorarte O único que quero é adorarte Vengo a tus pies para entregar O meu coração O único que quero é adorarte O único que quero é adorarte Por sempre cantarei Vengo a tu amor O único que quero é adorarte O único que quero é adorarte Vengo a tus pies para entregar Vengo a tu coração O único que quero é adorarte Vengo a tus pies para entregar Vengo a tu amor 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 Amém. Amém.